Eu não estou precisando de dinheiro que eu explore aqui já basicamente paga isso, então eu vou de liderança. Pegamos pergaminho de pedra aí, Frit. Nossa, a gente tem dois desses agora, muito bom, velho. O famoso ataque pedra, muito bom essa magia, velho. Principalmente em cerco. É, teria essa província aqui dos Graelin, que dá para libertar também uma facção, mas já que está com Varg, né? Eu não vou atacar eles, porque eles já são meus vassalos, não faz sentido atacar os caras para nada. Kizarina está meio doida, mano. Eu vou andar aqui em marcha do lado deles, o que pode acontecer? Para que servem os vassalos? Os vassalos são basicamente um aliado que você tem aí na campanha, que além de ser seu aliado, que vai ficar atacando a mesma galera que você, ele te paga um tributo na sua renda, tipo, constantemente. Eu vou mostrar melhor quando eu terminar de passar meu turno. E eles também são aliados que toda guerra que você entrar, eles meio que são arrastados juntos, mesmo que você não coloque para chamar eles, no caso. Então aqui, ó, você vê que na minha renda ali, ó, eu tenho 267 de contribuição de vassalos. E isso é todos os que eu tenho aqui, que são esses aqui de baixo, me pagando tributo, basicamente. Não 267 cada um, né, mas o total 267. Uau, Katarina, é sério, que esse exército que você tem é incrível. É meio a meio, beleza. Quer dizer, nem meio a meio, né, 60 a 40 pra ela. Mas como toda essa galera que a gente fez vassalos é meio que facções do caos, é bem difícil eles querer quebrar vassalagem, viu? Porque eles odeiam as mesmas pessoas que a gente, então... quem a gente estiver atacando eles vão gostar. para todos nós! Slaanesh é a glória da Terra! Chaos, venha! Peraí que não tem modelo feminino para líder do Exército do Caos. Peraí que não tem modelo feminino para líder do Exército do Caos. Ainda! Espera na Savalkia. Eu acho que tem uma nessa coletânea que eu estou usando, Mag, que é uma campeã de Slaanesh. Ela tem a aparência de Elfo Negro. Eu acho. Peraí, você atira aqui atrás agora. Vem pra cá. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem pra cá, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui para a Apocalips 앉ada. Sim! Tan. Sam! chroma ilumos! Eles estão através das P derivative das 이�ồng? Eles estão ataques ferramentas. Vamos lá, Tizarina! Será que vocês estão colocando o pêndulo para eu arremessar aqui? A marca de x-ante ativou ali... Aqui também... Se correr apanha mais... Não! Catarina, não deu pra você não, hein? Não sei o que estava passando na sua cabeça, mas... Não deu pra você não, minha filha Corre que o tentaco está atrás de você, Catarina! Cuidado, Catarina! O tentaco já te alcançou, minha filha Agora ela está caindo no chão e tem tentaculo no chão, velho Meu Deus, que coisa horrível! Meu Deus, que morte horrível! Pera aí que esse sol ficou bacana pro Matambi aqui também, hein? Calma aí, calma aí, calma aí Pronto, acho que tirou, aí Normal de exército Vamos pegar... Sacrifício A ver... Não vai! Audaz, esse divino não é covarde, vou ver se fisicamente nos combates durante as batalhas A víscera é demoníacos, objetos... O zelo dos objetos é especialmente visível naqueles que renasceram no paraíso macabro, que é o Jardim de Nergl Mas que o desonamento do caos não vai aparecer, embora fique ali Tá, vamos voltando aqui O que é isso? Hum... Sei que é bom, proteção global pra qualquer feiticeiro da facção Seja herói ou senhor de exército Para encarar alguém em batalha é bom saber o íntimo de sua alma Mas aqueles que se dedicaram ao Partizente portam grande poder Tá, ok Aí, teoricamente, o Ifrit deve ter ganhado lá, resistência global Correto, 5% mas... É alguma coisa, né? Essa galera aqui O Boris Se o Boris meter o louco aqui, velho Vamos ficar aqui perto Que a gente protege nosso vassalo, qualquer coisa, né? Você tem minha promessa Falta dois turnos ainda pra poder liberar ali os outros carinhas Então, vamos pegar mais saltador normal, né? É o jeito Uma curiosidade, a CA censurou a armadura do Moravia Porque originalmente um dos seios ficam expostos Pode ser que sim, viu? Não tem nenhuma unidade que tem nudez explícita assim É igual o bagulho da bruxa troll do rio lá, velho Lembra quando a gente jogou a... O Early Access Que a bruxa troll do rio ficava só com uma tanguinha E depois colocar um mega... Um mega tecido em cima Então, o senhor lendário que eu tô falando É... Esse da... Ué Não é esse Seria esses dois aqui Mas esses dois... Esses dois aqui, na real Mas esses dois estão bugados E o cara do mod falou que tá vendo qual que é o problema Então, acho que não vai dar pra usar eles Aí tem o senhor feiticeiro, né? Tem o senhor do caos Tem o bucentauro Que a gente pode usar também A noite do caos Mas eu evitaria de usar, na real E eu também ainda tenho que usar o outro passaralho, né, velho? Que é o Azrik Esse daqui Que também é Tzente, né, velho? Então, nada mais justo a gente usar ele Tá, vamos... Ver aqui Vou pegar a melhoria de Tzente dos cachorros pra testar Ver qual é que é desse clone aí E aí pro Ifrit a gente pode colocar mais um salteador Não, até mais de um, né? Esse aqui faz o quê? Alcança também? Ataque de veneno Interessante Ahn... Heavy Javelins Pode passar por diversos corpos Caraca! Será que isso aqui funciona? Se isso aqui funcionar, meu amigo E o outro a gente coloca com a marca de Nurgle O Ifrit falou que não quer ninguém... É, você não queria de Korn, na verdade, né, Ifrit? Você falou que queria de qualquer um menos Korn Você me lembrou bem? Então depois eu troco Quando eu troco a unidade Então quando eu troco a unidade Aquela ali vai sumir O cara pega uma red e sai varando É, então O cara mandou um United.States of Smash Aí atravessa a lança em toda a unidade Na real aquela cena do... Do Sete Pecados Capitais Lá do anime Que o Guil Thunder arremessa uma lança Que sai varando tudo enquanto o Melioda segura É isso aí, velho É isso aí, velho Kislev Sai daí Agnarson Bela não Agnarson Puta nome de brasileiro, né, velho Ô, seu Agnarson Vem cá, rapidinho Se é o seu Agnarson Agnarson Na nada, se foi legal Tentar chamar sangue em leite Eu também acho, velho Os caras ficavam na briga Eles não sabiam decidir se eles queriam sangue preto Se eles queriam sangue branco Se eles queriam sangue vermelho Foi uma loucura, velho No começo eu tava até achando assim Pô, esse cara tá cortando o demônio, né, velho O sangue... O sangue deve ter a coloração diferente mesmo Até aí tudo bem Mas porra nenhuma Não tem nada a ver É só censura, né O cara tira um coração do cara E o coração aparece preto na mão do cara, velho Tipo, cadê o sangue, velho Que eles não queriam mostregar o coração Arrindo! Um grande riscozinho lá em casa O que é ele? Quando você está estraindo? Não sei, não sei Quem é ele? ktira O sangue, hein? Não sei Mas você deve ter o porco Não sei O sangue Esse sangue O sangue O exército do Boris tá muito mais forte, Ifrit, você não dá conta não, velho, mas se a guarnição brigar com você até dá Então a gente vai se manter aqui firme e forte, por enquanto Vamos seguindo o caminho aqui, Sartorahel A parte boa de ser tudo vassala é que eu recupero o exército rapidinho até andando, velho Eu posso recrutar um senhor pra deixar já ganhando crescimento, velho E aí, Maggie, quer escolher um mago ou um senhor do caos? Aqui não tem magia no caso Lembrando que qualquer mago que a gente pegar vai ganhar teoricamente 5% de essência global A gente já tem mago do fogo, que é o Ifrit Então poderia pegar da morte, do metal ou da morte Então não tem senhor do caos do Zlanesh que não seja o Sigvold Infelizmente Olha, esse aqui também é de Tizente, o Alseer Esse aqui seria do Zlanesh, mas o modelo dele tá bugado Porque o cara fez merda na última atualização Desse daqui eu acho que a maior parte deles é Tizente também Bom, se você quiser uma coisa perto do Zlanesh tem um passaralho que é roxo Só por ele ser roxo já tá perto do Zlanesh Só por ele ser roxo já tá perto do Zlanesh Bom, é que depois a gente vai poder liberar aqui ó Nessa construção Aqui ó, Demonetes de Zlanesh Aí a gente pode colocar pra ela Ela não é uma coisa horrível mas Enfim né Ful Demonetes, você vai demorar pra liberar elas viu Por enquanto não vai dar pra fazer isso não Mas depois E não é viável não, porque elas tem pouca entidade Elas não são imortais assim, elas tem esquiva e tal Dano mágico Mas elas não são boas pra solar um Tipo, não é um Doom Stack né, basicamente Não é possível Declarar a guerra Ok Declarar a guerra em mim e você arrasta muita gente pra você Só te avisando isso Se transformar o Belacor em vassalus seria legal também Já que ele é meio que nosso servo né De todos os deuses Tô só fazendo a guarda ali Se você desse pra fazer uma emboscada seria maravilhoso Porque aí o Boris ia se matar ali Mas enquanto isso eu tô só fazendo a guarda da cidade dos caras ali Pra que o Slave voltar Aí o cara com carruagem, isso aí Um homem de cultura Tem que ter carruagem Tem que ter carruagem velho Eu não tenho visão do Belacor ainda Pior é que não O pior é que não E qual vai ser o nome Meg do Do senhor que você mandou mesmo? Suca Bele Então tem essa galera aqui né Eles não tem muito exército Eles não tem muito exército A gente podia dar um pulo lá Torcer pro Boris não troco pela mais vassalus aqui né Mas já que eu não consigo fazer nada aqui por enquanto A gente pode apelar Vamos segurar aí esse turno sem recrutar Que aí depois eu já troco por salteadores melhores Então tem um portal ainda Ah já colonizaram Tinha um portal aqui na Baía das Lâminas É bom ter uns portais parados por aí Pra spawnar os exércitos velho Hum Escolhidos e demonetes pra dar aquele roleplay nas horas vagas Mas é Naquele roleplay literalmente rolando e playlando Li A trepadeira Quem sou eu pra discutir né velho Se o cara tem o nome de trepadeira Desculpa aí né velho Ô brabo Cotique Vambora mano Quanto mais guerra melhor Potencial seguidores de Lanash avistado né Só entendi a parada dos locais que dá pra ter habitável ou não habitável Você diz o clima Vitor Quando você tenta colonizar uma região Então É que basicamente algumas facções tem preferências em alguns lugares pra ficar Mas se isso te incomodar no jogo Você pode tirar via mod cara É que o caos por exemplo não tem isso Porque o caos nem poderia pegar a cidade No jogo base Mas por mod o caos consegue pegar a cidade aqui na minha coletânea que eu uso Então nem aparece a opção de clima Cê é louco velho O cara é muito brabo Guletor O brabo Acabei de lembrar que na real tem as cidades ali dos Ravens né velho Benção dos senhores vermes Os campeões de Nergon contaminam suas legiões com a pestilência deles Aqueles que sobrevivem são abençoados Não tá aí Foda perder crescimento de order Sim Não Boa tarde É aqui que tem uma facção que eu ainda não transformei em vassalo O crescimento O crescimento caiu muito Sim Será que foi os Skins que colonizaram ali? Acho que foi hein Hum Hum É o Boris eu não sei onde ele tá Mas Mas Não sei se valeria arriscar ir pra Volksgrad Eu acho que compensa mais eu vim aqui ver Qual é desses Skins Ai tinha alguma coisa aqui Coisas estranhas Esse parece ser um santuário de algum deus perdido O lugar está cheio de poder e seu seguidor se aproxima de runas furiosas em um santuário iluminado Seu brilho Hum Hum Enfim Tem um brilho nesse altar Ele fala pra escolher Vamos pegar a agressão A gente ganha 25% de ciência física A benção de algum deus de guerra Pega dois desse Provavelmente a gente vai precisar Exatamente, Victor, essa é a ideia, mano. No primeiro jogo, quando ainda não tinha o segundo, esse esquema de você poder pegar algumas regiões e outras não, que é basicamente, assim, o clima hoje em dia deixa você pegar qualquer lugar, basicamente, né? Mas antes, se você jogasse com o Império, por exemplo, você não podia ocupar regiões montanhosas. Você não podia, sem mod, era impossível você pegar uma região montanhosa jogando de Império. E aí, pra meio que deixar acontecer, fazer isso, a saída da empresa foi colocar esse negócio de clima. Que aí você pode pegar montanha, só que você vai ter uma penalidade. Gritos, é, eu tava indo pra cima de vocês agora, velho. Mas os mortos-vivos têm alguma preferência a clima? Tem. É terra devastada pros mortos-vivos, não tem problema, velho. Os ermas é considerada terra devastada, né? Ah, que bom, o cara tirou o exército principal pra mim. Muito bom. Muito bom. Devastou, girou outro portal. Isso aí, velho. Agora esse daqui... A gente não tem nada. Só mais uma guerra pra nossa conta. E mais um vassalo. Presentes. Ah, vai vir reforço aqui. A gente abaixa os reforços. Vou adiantar o nosso lado. Aí, deixa o canhão ali, né? Vou deixar esses caras aqui. A cachorrada vai pegar os caras pela lateral aqui que vieram dar reforço. Vocês podem ficar aqui protegendo o canhão, caso a batalha aqui não acabe tão rápido. Não, por favor. Use por você! K.O. Vorona! Voz! Pronto! Pesinha! Que delícia! Apenas uma peça de magia em linha reta. Apenas uma peça de magia em linha reta. Apenas uma peça! Aí eu escondo. Aparece um clone com a vida exata. Aí eu vou ficar escondido. Está totalmente escondido. Até que a gente atacou. Meu Deus está morto! Vamos dar uma ajuda do outro lado agora. Não faço questão de matar o Mago deles não. Vamos ver se é possível. Agora acho que ele morreu. Caiu o raio de... de T-Zen em cima dele. Apenas um defeito. Apenas uma peça de magia. Apenas um defeito. Apenas um defeito. Os meijões de biggerna. Isso ajuda bastante a minha vida. Jesus! Começa a sua alma! Começa a sua alma! Pegue eles! Você vai! Vamos! Rectre! Marauders caos! Agora é o nosso tempo! Vem nos derrubar! Os deuses demandam isso! Eu me enlouro no nome do Princesa! Eu me enlouro no nome do Princesa! Vou jogar essa magia aqui! Vou comprar para vocês! Morteiro! Isso é o que o mestre pediu! E o Princesa escreveu seu nome! Não! O Senhor! O Senhor! Você não vai me enlourolar! Eles vão vir! Eles vão vir! Ela vai vir! Aplausos! 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 Hum... Esse curve gigante até parece ser deus! Não é que ele é um deus, Vitor. É que, no caso, no faction que a gente tá jogando, tem quatro deuses principais do caos. Que é Khorne, Nurgle, Slanesh e Tzente. E cada um desses deuses tem seus campeões No caso, esse cara que eu tô jogando aqui Ele é um campeão de Tzente Que é o deus da transformação e da enganação Mais focado em magia Então esses caras que são campeões dos deuses Eles realmente tem poderes sobrenaturais Na história do Warhammer Então ele realmente vai ser forte pra caramba Ok, aqui eu já vou subir e jogar direto Já que aparece a opção Bom agressor, um bom ataque a guerreiros experientes E superioridade numérica Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Então vamos aproveitar que eu tô em casa aqui No meu vassalo Vamos descer pra cá Quais o bônus de Nurgle? Tem vários Cada unidade tem um bônus diferente Aqui a gente pode colocar agora Cova das sombras Chante de conta que ele tem mágica Tem essa magia Nossa, ele tem... Eu acho que não era intencional colocar duas vezes Esse negócio de resistência à magia Então eu provavelmente só vou pegar um só Senão ele vai ficar muito alto Resistência Mas vamos colocar esse aqui Emissário do Grande Engenador Conserva o favorecido de Tzente Assim porque ele vai... A mudança com certeza seguirá A dimensão da hora sobe 80% aí De liderança Pra galera não correr Então, por exemplo O bônus de Nurgle pra um salteador É basicamente armadura mais 15 Pra um salteador montado de arremesso Esse aqui é ataque de veneno Pra um lobo É... armadura Pro canhão É... Fúria de Nurgle Algum bombardeio aí Que você pode usar nos caras Enfim, cada unidade tem a sua... Seu bônus, velho Muda tipo... De uma pra outra mesmo O cara realmente investiu bastante em... Variedade nessa bagaça Isso aí se torna bem legal A jogatinha É... A gente tem agora esses caras aqui pra pegar, né Os Skavens Isso aqui a gente vai dar conta Ahn... Tzente Esse ataque flamejante vai ser útil Vamos dar uma olhada aqui Que que tem aqui Se a gente dá conta Vai dar conta, tranquilo Aqui Poderia devastar Porque aqui é uma cidade que tá bem isolada E assim a gente tem um... Um portal do caos aqui atrás das montanhas Que vai ser difícil dessa galera pegar Escudo mágico Esse escudo foi encantado por um mago Abençoado por um sacerdote Para confirmar a proteção ao usuário Armadura mais 3 Defesa cor para cor mais 4 Inclusive eu peguei aquela lâmina de obsidiana, né Essa daqui, ó Dando perfurante mais 100 Mas... Acho que eu vou colocar esse aqui Lâmina do pavor Pro Ifrit Talismã não tem nenhum que dá pra colocar Seguidor também tá em falta Coloca isso aqui, bola de fogo Vamos juntar Essa galera aqui Aí recruta mais dois desse Aquela lâmina de obsidiana A gente pode colocar no senhor Que é mais corpo a corpo Que aí vai ajudar bem mais Esse daqui acho que até posso começar Montando um exército já pra ele também Açúcar Achei que conheci esse canal do YouTube Por recomendação aleatória Depois que tava assistindo um vídeo de outro jogo É normal, a recomendação do YouTube é meio doida O Belacor Até onde eu sei Ele não se expande muito Então se a gente transformar ele em vassalho Ele vai estar naquela cidade de Albion Que a gente começa lá na campanha dele E aí a gente ajuda ele a destruir o resto dos druidas Por exemplo E aí fica de boa pra ele vir ajudar a gente Porque o Belacor é bem forte Então seria um aliado muito bem-vindo Testou os mods, Matheus? No servidor de Mine? Deu certo? Brabo, Victor Fico feliz que você gostou A minha thumb é nada demais Mas normalmente eu pego uma imagem do Google Se tiver uma imagem legal da DLC Ou eu monto com a print aqui do jogo Eu não sou mestre Passei quase nada de Photoshop Então eu nem tento fazer thumb Eu só dou print do jogo mesmo Porque o jogo já é bem bonito Então Realmente dá pra fazer uma thumb bem legal Mas fico feliz que você gostou Eu me divirto fazendo os vídeos É um hobby que eu adoro fazer desde que eu comecei Porque a melhor coisa é você poder jogar algo que você gosta Conversando com pessoas que também gostam do que você gosta Do jogo, no caso Ah, beleza, Matheus Photoshop é dificinho de mexer Mas tem que fazer os cursos dele Vou ter que fazer de qualquer jeito Pra pegar umas horas e complementar na faculdade Tá, cala a boca, você dele Ninguém liga Pera, o que que foi? Devast eu pilei quatro povoadas Nossa, eu não pilei quatro povoadas? Até agora Tá, pior dos trolls Tem que estar com os trolls, né Aqui, ó Ele pegou duas cidades Mas ele não quer ser meu vassado E vocês? Também não Talvez se a nossa confiabilidade voltar ao normal Ele pense melhor no assunto O Boris passou por aqui Mas está evitando de atacar a necessidade Porque a condição está alta Só estou vendo o esquema escravo ali E ratalhada Se é isso que ele tem a oferecer A gente está bem de boa Eu vou até deixar esse filme muito enomado por aqui Eu acho Até a gente resolver essa treta com os skills aqui Vê que ele é um causador de dano O que mais que a gente não pegou aqui? Slanash Ataques encantados Que eu acho que tira a liderança Ela tira ataque para corpo e vigor É, aqui você pode Qualquer lado desse aqui Golpe mortal determinado Muito bom Muito bom para um objeto Esse negócio, velho Marca letizente Aura de resistência à magia Nossa Tira ataque corpo a corpo Dos inimigos em volta E dá dano Dos inimigos em volta constantemente Em chame de moscas E esse aqui se transforma Numa beleza Para agradar Slanash Imagina uma beleza Vai virar a Lerion É óbvio O que temos aqui? Tizen, chifre mortal Vou pegar uma marca de Korn aqui Força da arma Adoraria pegar aquela ali do Do Daniária Do Nurgle Mas me falta caveiras Que mané a Lerion A Bruxa do Rio Muito mais gata Com certeza Vai virar as duas As duas juntas Uma coisa unida Assim A Bruxa do Rio Com o cabelo da Lerion Sim Cada reino tem sujeito de ganhar Exatamente Cada reino tem suas estratégias Mas você que determina O que você quer fazer Você pode seguir os objetivos Que o jogo te dá Você fala assim Meu Eu vou cruzar esse mar aqui E vou atacar a facção Que tiver lá do outro lado Não importa quem seja Você que traça os objetivos Basicamente A Dryca quer atacar a facção de Nurgle Vambora A facção de Nurgle não é muito amada Pelo que dá pra ver Eu quero muito testar essa facção de Nurgle Cara Eu queria tanto que saia Senhor Lindário Possivelmente vamos cair numa emboscada Vamos ver Não E o exército deles Tá bem ruim Só tem uma praga tempestuosa Duas na real E magia E dois heróis Mas vamos lá Tentar pegar mais ventos de magia aqui Tô curioso pra ver esse projétil aí Que atravessa os inimigos É o de Nurgle né É o de Nurgle Eu nem sei Não Nurgle é ataque de veneno É o de Khorne né Que ataca a cabeça tudo Que a gente viu Vamos ver Vamos ver Chaos Marauders Vem seu will Pra parar aquela investida show já né Infelizmente eles não tem quase nenhum arqueiro Você está seguindo Eu não sei Você está acertando Isso Eles vãoаче osjuízo Eles vão acertar Estimando Foi Amado Se o time em aahon Não é que vara mesmo, é tipo uma balista. O tiro virou tipo uma balista. Muito bem! Meu Deus! Muita os soldados! Marauda Horsemund! Chaos Marauda! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou ver eles morrer! Marauda seus carros! Agora é o nosso tempo! O soldado! Chaos Marauda! Chaos Marauda! Nós queremos seus carros! Meu Deus! É frio! Nós queremos seus carros! Com um cavalo! A marca de Khorne. As Slanesh da Ataques Encantados. Ultimato! Mas sim, pela força no braço poderia ser de Slanesh. Nós queremos seus carros! Carro! Corro! 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 Take this, mortals! Viver! Chaos! Eat your souls! Chaos Marauda! Mótimo! Os caras de dano perfurante já estão ali caçando o general deles. Vou mandar outro aqui para atacar esse daqui. Dano perfurante arregaça todo mundo, velho! Ataca os mortais! Espere eles! Forte! Sim, Senhor! Muita eles! Dê-los, Forte! Em algum lugar é que tem uma plaga tempestuosa. Só não sei aonde ainda. Ah, já achei nada! Muitos mortais! Muitos mortais! Muitos mortais! Traga-nos para a corte! Tua vontade! Tua vontade! Chorreiro-LORD! Pobre o meu trabalho! O Chaos Marauders! Por o Guarda do Ciclo! Isso é o que o Master está pedindo! Traga-los! Tira-na! Pior que eu nem tomo café, vitor! Eu gosto de dormir tarde! Fica o Chaos! Chaos Marauders! Sim, Senhor! Sim, Senhor! Os deuses demandam isso! Para os deus de sangue! Sim, Senhor! Nós queremos os olhos! Eu não vou deixar ele cair! Você vai! Sim! Para o caos! Sim! Morte! Onde estão os mortos? Maraude-a-os! Onde estão os mortos? Você vai! Morte! Onde estão os mortos? Onde estão os mortos? Onde estão os mortos? Gaslord! Eu vou ver! Eu vou ver eles cair! Eu vou! Eu vou! Morte rápido! Nós ouvimos o fogo! Nós queremos os olhos! Então, eu vou ver! Vem! 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 Maraude-a-os! Vem! 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 Ei! Eu não mathematical mas eu to de férias! Eu sempre faço os negócios de digitar vídeo ou programar os vídeos desse dia, hoje dia 22. Tem que arrumar os vídeos do dia 22 pra subir ainda. Primeiro charme tudo. Eu faço tudo isso depois que acaba a live. É meio corrido, mas normal. Sempreーン dormir tarde. Eu gosto muito de trabalhar, entre aspas, de madrugada, porque é mais silêncio. É uma loucura, barulho pra todo lado, nossa. Pois é, tipo isso, velho. Assim, se você faz só live nem tanto, mas se você tem live e youtube é um pouquinho mais de trabalho, né, pra quem não tem editor. O cara é que esses saltadores montados matou uma galera, velho. Esse negócio de varar projete aí é muito bom, mano. Será que tem esse mesmo bônus pro kit da dano perfurante? Qual é isso, velho? Ah, se bem que a maior parte matou bastante por causa da perseguição. Acho que não foi só por causa do projete, não. Esse aqui é um chefe, né. Vou matar ele porque... Ele já matou. Ah, tá doido. É melhor não dar mole. Então vamos sacrificar eles. Chaga do Guerreiro. Essa arma perturbadora espalha uma maldição à sua volta. Incapacitando as habilidades marciais dos guerreiros. Defesa corpo a corpo mais dois. Habilidade passiva. Chaga do Guerreiro. Mais um nível pro Ifrit. Essa cidade aqui, se não me engano, não tem muralha, né. Isso vai ser o chatinho de atacar sem monstro. O Império tá lá em Nórdica passeando. Esse cara tá vindo do lado da Lústria, velho. Passa um spray de álcool na frente da boca e grita Testemunha e sai dirigindo, né. Só se for assim mesmo. Testemunha, Covid. Passaralha, ataca a fior dos trolls aqui. Quem tá aqui? Finalmente agora eu sei onde tá essa facção. Eles tem quatro povoados, ou seja, não vai adianta transformar eles em vassalos aqui. Eles são aliados dos orcs lá de baixo. Mas tem coisa, a gente vai atacar eles mesmo assim. Caraca, velho. Meio, meio, sério. O jogo não gosta muito de salteadores, né. Já deu pra perceber isso. Infelizmente nós temos ataques flamejantes, né, pra bater em troll. Ajuda bastante. E tem a Labarda também, né. Vamos abrir muita formação que o negócio é doido. Maranda, velho. Myrona, um amado. Eu não vou conseguir limpar certo. Para a de blood! Maranda, velho. Lá em eles! Acertar o ataque perto que aqui vai ser uma luta, então vou jogar em qualquer ponto aqui mesmo para ver se a gente acerta. Acertar, acertou. Ah, ele voltou. O maldito é um gênio! Mas é um miserável. Um miserável, um gênio! Para os deuses do Caos, acertem todos os inimigos! Acertem-os! Tive uma liderança para desativar o skill deles aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso. Aqui já foi também. Ali também. O canhão sempre dando aquele apoio no friendly fire, não tem como. 6x5, mas é só botar a tropa para correr que o resto segue. Sem segredos. Meu Deus. Opa! Skelling dá para liberar aqui? Perfeito então. Mais um vassalo aí. Onde você está, Belacor, se você não está aqui? What? Eu falei o What e o Belacor. O que? Se você puder. Oh, mano. Nossa, a província é bem pequena para repor. O que é isso? Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Eu sei. O que é isso? O que é isso? só precisa achar onde ele está. Espero que funcione para subjulgar ele. Vamos colocar KVBs flamejante para o Ifrit. Uma face fulgurante e zombeteira aparece diante do mago. Com um berro alegre, dança pelo campo de guerra, incendiando tudo em seu caminho. Ah não, tem que ir para infectar não, é muralha? Então... As chances são boas. Se não é muralha, dá para atacar. Beleza, eles tem uma catapulta, duas paredes tempestuosas e alguns magos. Mas a gente dá conta, com quase certeza. Todos os reforços deles vão vir lá de trás. Coloca vocês aqui... Vocês aqui... Vem! 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 Sorcerer, Senhor! Eu sou o primeiro clínico. Vem! Vem! Sorcerer! É! Vem! Nos torne! Corren, vá! Sim, Senhor! Nós temos torne! Eles vão se recuperar! A árvore defendeu os caras! Não vai! Dê-los carnage! Não vai! Sim! Beleza suas souls! Marauda Hulkman! Marauda Hulkman! Vem! 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 Agora é o nosso tempo! Vem! 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 Pedrinhos alunos! Sua roda! Quantos alunos! Eles foram os anão! Encontre! Encontre! Encontre seu sangue! Eu vou ver eles cair! Eu vou ver eles cair! Encontre eles! Correu aqui? Marauder! Ataca os mortos! Deixar um perseguir só, não precisa ficar todo mundo não! Encontre o sangue de sangue! Chaos Marauder! Encontre os outros! Ah! Encontre os mortos! Encontre os mortos! Ainda bem que um ataque Petra foi suficiente para fazer os caras desistir aqui! Chaos Marauders! Dê-nos carnage! Encontre eles! Sim, senhor! Encontre eles! Oh, não! 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 Pela... E até o pão! Muito bem! Homem! Incontre eles! Olha a rata! Vamos! Põe as demandas! Carrega-los! Sim! A sua vontade? Sorcero, Lorde! Por enquanto estamos seguros! Mane, destraxor! Agora! Põe asem! Arrega-los! Arrega-los! Eu controlo caos! Arrega-los! 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 É o que os monstres dizem! Arrega-los! 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 Acontece-os! Acontece-os! Arrega-los! 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 O que? Dê-nos arruinar! Nossa, que foto linda desse objeto, ó! Linda! Foto de RG essa ali! Tá, o problema é que agora eu não sei qual herói está do lado de dentro da cidade, qual do lado de fora... Então, vamos perseguir todos os heróis que a gente conseguir só para garantir. Esse aqui está do lado de dentro porque ele está com o símbolo de Senhor de Exército. Esse ginecologista está do lado de fora. Vamos lá, pegue o pombo. Ficou todo mundo preso no mesmo? Esse profeta, eu lembro que ele estava em um exército solo. Essa bola de fogo do Iro te mata o cara. Hummm... Quase. A gente não vai chegar na linha. A gente matou um dos exércitos lá. Você vai acabar com a facção mesmo, pega esse aqui então. Que esse chefe ali, acho que ele está no exército principal. Se ele estiver correto. É, ele é uma bola de fogo eu acho. Se bem que não, acho que ele acertou porque o cara caiu no chão. Só não foi suficiente para matar mesmo. Mas tá bom. Deu para matar dois senhores de exército aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau.